O abraço puro e sexual na sua imagem niquelada, onde o grito desliza suavemente nos seios fixos. A diminuta peça teatral estreando para os alucinados. E as crianças instalavam transatlânticos nas vacias de água morna. Tarde de estopa carcomida e pêssego com marshmallow no lanche espancho. Meu pequeno estúdio invadido por meus amigos bêbados, mais deles a 150 km por hora, caçando minhas visões como um demônio. Uma avenida sem nome e uma esferográfica parque nos meus manuscritos. E os anjos catando micróbios psicomânticos dentro dos táxis. Minhas alucinações arrepiando os cabelos do sexo de Whitman. Ó janela insônia que a chuva abre desesperada. Ó delírio das negras à saída das prisões. Os drinks desfilam diante dos amigos embriagados no tapete. Saratog Springs, que me é o coquetel. Minhas almas estão sendo enforcadas com intestinos de esqualos. Meus livros flutuam horrivelmente no parapeito. Meu melhor amigo brinca de profeta. No meu cérebro, oito mil vagalumes balbuciam e morrem.